Doutor, por que que eu fui secar meus vasinhos, né? E cheguei, de repente, já começou a secar. E um mês, dois meses depois, ou às vezes seis meses depois, piorou tudo. Minha perna ficou mais preta, ficou pior do que era antes. Gente, isso já várias vezes os pacientes já vieram aqui, tá? Reclamando que fizeram em outros lugares e não teve melhora nenhuma. Pelo contrário, piorou. Porque, antes de tudo, precisa estudar as pernas por dentro. Precisa estudar a circulação por dentro, para que não tenha varizes internas. Porque se tiver, tem que tratar. E se não tratar, de nada vai adiantar. Se não tratar essas varizes internas, de nada vai adiantar ficar aplicando por fora, tá ok? Fica aí uma das dicas. Segue aí, durante o dia nós estaremos falando diariamente sobre varizes, vazinhos, técnica clax, pernas lindas e lisinhas. Um grande abraço.